Isso vai ser divertido! Eu vou ficar aqui na Idade Média e ser a Princesa Lila! E eu vou pro futuro! E vou ser a Mila! E é claro, eu fico com o Morpho! Bom, Lila, o Morpho não pode ficar com você! Eu sou a companheira humana dele e prometi sempre ficar com ele! Oh! Mas eu tenho uma outra ideia! Mesmo? A minha nossa! Tcharam! Ah, tá bom! Não é bem o que eu pensava! Mas eu não devo reclamar! Bom, vamos lá! Não se atrase! Dentro do Corre Tempo! Oh! Oh! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Mila, Morpho! Preciso de ajuda! Oh! Agora somos bandidos de viaturas! Ya, ya! Ah, é que eu não sei se... Mas preciso de ajuda! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Olha, Stein! A gente tá conseguindo realmente escapar dessa! Oh! 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 Ótimo trabalho, Mila e Morpho! Nós somos heróis! Pé de pano! Ah, não! Tem um engarrafamento! Morpho, por favor, leva as crianças ao zoológico! Morpho? Morpho em um ônibus! Tchau, tchau, crianças! Tenham um dia maravilhoso! Obrigado, Mila e Morpho! Tchau! Oh, não! Morpho! O caminhão de lixo quebrou! Hum... Tá bom! Morpho em um caminhão de lixo! Isso é divertido, né, pé de pano? Ah, que sujeira! Você viu isso, pé de pano? Isso é demais! Vamos retornar ao nosso tempo agora! Ah, de volta tão cedo! Sim! Parece que ser você não é tão fácil quanto eu esperava! Que trabalho duro! Morpho! Morpho em um robô! Isso foi espetacular! Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morpho têm a dizer! Vocês pegaram os bandidos de novo? Devem estar super animados! É! Morpho pode fazer qualquer coisa! Ele é o melhor pet mágico de todos! Oh! Dá um close na emoção! Essa foi Charlotte e fofocas para notícias PRY! Mila e Morpho! Podem me ajudar! Minha bola tá presa no teto! Claro! Morpho! Morpho em um caminhão de bombeiros! 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 Oh, incrível! Mila e Morpho acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola! A única coisa que fazia ele feliz! Contem para nossa audiência como vocês se sentem! Oh, me sinto bem! Eu acho! Ah, mal posso esperar para saber o que farão agora! Por favor, contem para a nossa audiência o que vocês estão fazendo agora! Nós estamos... arrumando a mesa? Uau! Arrumando a mesa e sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo! Ah! Não! De novo, não! O que vocês farão hoje? Eu e o Morpho não vamos fazer nada hoje! Morpho! Morpho em um carro de corrida! Espere! Ah, não! Morpho! Mais rápido! Morpho em um super barco, Morpho! Um super barco? Emocionante! Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano! Mas como você... Ah, deixa pra lá! Morpho! Morpho em um avião! Ufa! Com certeza ela não vai nos seguir no ar! Oh! Espera! Eu ainda tenho algumas perguntas! Oh, não! Morpho! Precisamos ajudar ela! Muito obrigada por me salvarem, Mila e Morpho! Se você não tivesse nos seguido, isso não teria acontecido! Espero que tenha aprendido sua lição! Eu aprendi! Isso foi espetacular! Eu mal posso esperar para ver o que Mila e Morpho farão amanhã! Que... Ah, não! Morpho em um guimbaste, Morpho! Morpho em um guimbaste, Morpho! Obrigado, Mila e Morpho! Agora, Morpho em uma ponte! Para que aqueles carros cheguem ao outro lado! Uau! De onde veio esse buraco? Morpho! Morpho! Morpho em um escorregador gigante! Ui! 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 Morpho em um guimbaste de novo! Morpho em um guimbaste de novo! Estou tão feliz que você levantou esses prédios, Morpho! Estava tão escuro lá embaixo! Morpho em um guimbaste de novo! E com um guimbaste de novo! Tá L helps! Morpho em um guimbaste de novo! Eu não acho que o Tubarão Terra está na cidade para causar danos Ele só está procurando um companheiro humano É isso mesmo Tubarão Terra? Eu acho que conheço o companheiro perfeito para você Ah não, eu perdi meus óculos Não se preocupe papai, é só lembrar onde viu eles pela última vez Hum, isso, boa ideia Talvez eu os tenha perdido quando fomos ao Polo Norte encontrar o Felizfante Sim, Morpho amou o Felizfante porque ele faz sorvete Ah sim, agora eu me lembro Eu escorreguei numa banana split e perdi os meus óculos Mas o Felizfante pegou eles, lembra? Ah sim, é verdade E onde você foi depois? Talvez eu os tenha perdido enquanto estávamos levando papai selva para sua nova companheira humana no deserto essa manhã Ah sim, agora eu me lembro Aquele macaco na selva roubou os meus óculos Nós temos que voltar ao deserto e encontrá-lo Não papai Morpho morfou em um macaco E os pegou de volta Ah sim, eu me lembro Então você não perdeu seus óculos no deserto Aonde mais você pode ter perdido eles? Depois disso tivemos que pegar o Rizarra, um pet mágico que fugiu O poder dele é fazer com que os outros riam sem parar O risada me fez rir tanto que meus óculos caíram Sim, mas eu peguei eles e te devolvi Ah sim, você está certa Você consegue lembrar do que fez depois papai? Depois disso, eu vim para casa e me sentei Você estava sentado neles o tempo todo papai Tá certa Sim Muito melhor Oiê, eu sou a Mila E esse é o meu pet mágico Morpho E ele pode morfar no que eu quiser Uau! De onde será que todos esses brinquedos de pet mágico vieram? Morpho não sabe! Vamos guardar tudo Esse é um mistério que precisamos desvendar Mas nós somos somente dois E tem muitos brinquedos aqui Oh, uau! Dois Morphos! Trabalhar juntos! Trabalhar juntos! As coisas se tornam muito mais fáceis Quando a gente trabalha junto Mas... E agora como juntamos os brinquedos para formar em um só? E os dois Morphos? Com a ajuda do Dobler Seu poder mágico é que ele pode criar cópias de qualquer coisa E... Hum... Quem poderia ser? Bom dia, senhor! Nós somos escoteiros de verdade! E vendemos biscoitos! Isso parece ótimo Hum... Acho que eu gostaria de alguns biscoitos Ha-ha-ha-ha-ha! Não! Milo! Morpho! Aqueles bandidos roubaram o Dobler! Não! Nós precisamos pegá-los! Mas eles estão muito longe! O que podemos fazer para pegá-los? Ah... Tricê-colo! É muito devagar Morpho! Morpho rápido! Em um super... carro de polícia! Eles lá! Oh, não! Corra! Onde eles foram? Eu tenho certeza que foram por lá! Olha, Marple! Eles estão atrás de nós! Como chegaram lá? Aham! Pegamos vocês! Isso, não! Mas o Dobler não está com eles, Marple! Digam, onde está o Dobler? Dobler? Talvez ele esteja com os bandidos de instrumentos! Ou os bandidos de penas! Muitos bandidos! Ou talvez ele esteja com os... Bandidos de Marple! Morpho! 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 E agora? Nós somos os bandidos Band-Aid! Morpho! Nosso novo bandido móvel pode usar o poder de qualquer animal de estimação mágico sem que tenhamos que ser seus companheiros humanos! E com o Dobler lá, podemos copiar nós mesmos! Rodas! Nós não queremos ser os bandidos de roda! Nós seremos... Os bandidos dos clipes! Ah! Nós, os bandidos de Marvel, roubamos Marvel! Ótimo! Vamos transformá-lo em uma escavadeira? Então é mais fácil roubar as rodas dos carros! Não! Transforme-o em uma pinça! Assim fica mais fácil arrancar penas! Você é bobo! Você é bobo! Não! Você é... Oh! Tantos Morpho! Morpho! Transforme-se em uma escavadeira! Morpho! Transforme-se em uma pinça! Morpho não está fazendo nada! Claro que não! É porque nós ainda não os colocamos no bandido móvel! Não faça isso! Se você tirar o Dobler, só haverá dois de nós novamente! Escapamos! Morpho tem plano! Vamos morfar! Mas vamos morfar em quê? Reciclo! Não! Devagar demais! Oh! Morpho precisa a Mila! Finalmente! Agora eu preciso encontrar o Morpho! Mila! Mila! Ajuda a Morpho! Mila faz plano! Eu quero o Morpho! Mas tem muitos bandidos! E se eles trabalham juntos? Não tem o que possamos fazer! Bandidos não trabalham juntos! Eles só brigam! Sério? Então eu acho que temos uma chance! Morpho número um! Morpho em um T-Rex! Morpho número dois! Morpho em um grande robô! Morpho número três! Morpho em um abanador gigante! Agora trabalhem juntos para afastar as penas! Oh não! Morpho quatro! Morpho em uma rampa! Morpho! Morpho em um dos Dobler! Precisamos de mais penas! Não! Precisamos de mais rodas! Duplique as rodas! Essa é uma ideia boba! Você é que é um bobo! Não! Precisamos de rodas! Penas! Hum... Eu acho que agora nós podemos salvar o Dobler! Tchau, outros Morphos! Tchau, tchau! Tchau! Não, não, não! Isso não é o que devíamos fazer! É, sim! Morpho! Morpho em um grande robô para nós pegarmos eles! Hã? Por quê? Oh, não! E depois tinha quatro Morphos! E também tinha quatro bandidos! E foi realmente legal! Uau! Isso é muito assustador! Não é assustador! Mas os bandidos não trabalham juntos! E nós sim! Então conseguimos facinho salvar o Dobler! E quando acabou, tinha só um Morpho! Dois Morphos! Dois abraços! Oh! É, Jorn! Já, Stein! Estou feliz que você seja o bandido que ficou quando os outros desapareceram! Oh! Eu também, Stein! Boa noite, Jorn! Boa noite, Stein! Não! Devolva isso! Vai ter que nos pegar primeiro, velhote! Mila, Morpho! Os bandidos roubaram o meu corre-tempo! Então é isso que isso é! Vamos fazer alguns crimes pelo tempo! Ah, não! Morph em um corre-tempo também, Morpho! Ali estão eles! É hora de crime em outro tempo, Stein! Pare aí! Mas os bandidos... Sem mais, senhoreta! Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pare e você está invadindo a minha vila medieval! Ah, não! Morfem um dragão, Morpho! Só espere, senhor dragão! Eu vou pegar minha espada de verdade! Acabou o passeio, princesa! Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai! Graças a esses curiosos viajantes! Oh, Mila? Quê? Não! Eu sou a Princesa Lila! E esse é ser papai! Eu sou Mila! E esse é o Morpho! Morpho! Que curioso! Saberiam onde aqueles terríveis bandidos poderiam levar nosso tesouro? Hum... Talvez eu saiba! Morpho! Morphe novamente em um grande corre-tempo! Isso mesmo! É melhor você correr! Sem dragões na minha se... Vila! Oh, estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora! Não! Podem devolver este tesouro, Sacribandas! Vamos lá, Jorn! Sua sorte encerrou-se agora! Rápido! Outro carro! Sem graça! Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh, não! Eu sou um cientista! Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui! Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem! A gente mesmo corre-tempo! Esse corre-tempo especificamente foi desenvolvido... Haha! Eu acho que vamos! Cidade da Luz em nosso universo! E após dividirmos ela, conseguimos chegar a diferentes métodos de viagem! Meu raio de crescimento pode ser usado para transformar essas plantas pequenas em árvores gigantes! Isso é tão legal! Santo tubo de ensaio! A bateria está acabando! Ah! Ah! É isso que eu mereço por comprar essas pilhas baratas! Ah! Agora vai! Oh! Olha! É um pássaro gigante! Não se preocupe! Eu diminuo ele! Oh-oh! Parou de funcionar de novo! Morpho! Morphi! Em um pterodátilo! Um pássaro gigante? Não na minha, se... Ei! Devolve meu sanduba! Eu espero que isso te... Uau! Vamos brincar na água também! Morpho! Morphi! Em um tubarão! Morpho! Nossa! Essa é a melhor onda da minha vida! Ai! Não fique com medo! Esse é um Morpho! Ufa! E aí, Morpho! Deem uma olhada nisso, galera! Tcharam! Legal! Vamos tentar fazer também, Morpho! Demais! Boa! Isso foi muito divertido! É! As ondas estão ótimas hoje! Elas estão estranhamente grandes! Cuidado aí embaixo! Caras! Vocês pegaram de jeito a onda! Na onda! Não estávamos surfando, estávamos fugindo do grande monstro que criou essas ondas! Aquilo ia nos devorar! Mas a gente não vai ser sanduíche de pirata! De jeito nenhum! Vocês têm certeza que era um monstro? Está me chamando de mentiroso? Eu juro pela perna de pau do meu pai! Papai, eu e o Morpho podemos ir dar uma olhada? Ah, tá bem! Mas, Morpho, você tem que deixar a Mila segura! Morpho, cuida! São uns doidos! Morpho, cuida! Nadinha! Ah, não! Olha ali, Morpho! Morphe em um tubarão submarino, Morpho Ah, bem melhor! Olha, é um monstro que está fazendo aquelas ondas gigantes Ah, ah não! Ele está tentando comer a gente! Morpho, morphe para ficar gigante! Monstro, tem medo? Hum, já sei! Talvez ele não estava tentando nos comer Não precisa ter medo, monstro! Nós não vamos te machucar! Oh, você estava fazendo ondas nos piratas porque estava procurando amigos para poder brincar com você? É? 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 Venha com a gente para conhecer o papai! Ele ama animais mágicos! Agora que as ondas sumiram, vocês não precisarão mais desses! Que sem graça, senhorzinho da barba! Ah, não! Nós temos que parar eles, Morpho! Morpho! Boa! Então você é o grande monstro que está causando tudo isso! Mas eu acho que o poder de criar ondas vai ser bem útil para esses dois! Pode crer! Morpho! Uhul! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!